Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão? Iniciando aqui pra vocês mais um vídeo de loja, loja aí do dia 26 de outubro naquele esquema Ontem aí veio skinzinha lá do mago, né? Skinzinha nova Será que hoje vem skin nova também? Tá em seguida assim, é todo dia praticamente Será que sim ou será que não? Meu Deus, que isso? Skins de futebol zumbi, meu Deus E não é estilo, é skin nova Calma Tem os estilos dos times ou só o número? Mano, dribladora decomposta Cartão morto é a mochila, que isso, velho? Agora tem até mochila Calma aí, calma aí que eu tô em choque Calma aí que eu tô muito em choque Ah tá, mochila é igual pra todos, tudo bem Artilheira fatal A loirinha Jogadora putrefata, que isso? Ah, headhunter, né? Melhor de todas Mano do céu, que incrível, velho Lateral críptica Nice Será que tem as masculinas também? Tá, aqui são as femininas Ah, tem as masculinas também Monço do meio campo E a mochila zumbola Ô louco, velho Caraca, hein? Muito bonito Comprar pacotão Ó, o pacotão é No caso a mochila, né? Ameaça fúnebre Ô louco, velho Curti muito Atacante sinistro E Líbero Desalmado Esse é rosa Caraca, parece uma zumbizinha Diferenciado Diferenciado Show Tá, calma É, continua aí o delírio E a mochila dele sensacional Runa da ilusão Que inclusive Ficou incrível Com a skin da zumbizinha Eu vou fazer uma gameplay Depois pra vocês verem Pra mim é o melhor combo Que eu já vi Na vida É, cajado Encantado É o som E show de bola Aqui na direita Zumbificado A dança Cérebros E é móvel Nossa Caraca A loja hoje Tá incrível Muito bom Muito bom Brasil E Portugal Novo envelopamento Estampa de abóboras Maneirinho Não é Animado Mas É bacaninha Caraca O bolso doeu Pra Putz, a disquinha hoje Sombra Voltou aí A mochila balística Fixação Carenta diferenciada Lutadora Gosto bastante dessa skin Também Muito boa pra jogar Os camps Que inclusive Não tem mais camp solo Desanimei Só tem camp squad Agora E Cartão vermelho Show Com a volta aí Dos Futebolistas Futebolescos Show É isso então Galera Todo mundo que puder Lembra aí De apoiar o Vutu Na loja de itens Você vai estar Contribuindo aí Com o nosso projeto Nosso sonho De continuar Sendo a conta Mais rara do mundo Enfim Não existe ninguém Assim nesse globo terrestre Que se importa mais Que um skin Que nem nós Ajuda que é um absurdo Show É isso então Galera Valeu Falou Até o próximo vídeo E bye bye Tamo junto